Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje a gente vai estar mostrando aí pra vocês um pouco de como a gente fabricou esse portão. Não é o nosso forte metalúrgica, certo? Mas, pra gente, a gente faz, beleza? Olha aí, nosso trabalho já tá pronto e eu vou estar mostrando pra vocês o processo na fabricação desse portão aí. A gente já iniciou aqui, cortar os tubos, certo? A altura desse portão vai ser de 1,70 e o comprimento de 5 metros, beleza? Os tubos que a gente vai estar utilizando é o tubo 2020 e o tubo 4040. Tchau, tchau! Passando aqui pra lembrar vocês, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e dê seu comentário que é super importante. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Olha aí, como é que tá ficando o nosso portão, certo? Eu só dei umas rondanas aqui, já fizemos todas as soldas necessárias, tá? Tá? Já tá funcionando. E aí Também chumbeu o trilho. Tava muita correria, eu não consegui filmar muito a etapa desse portão. Mas tá aí. Tá tocadeado. Certo? Tá fazendo o acabamento aqui depois, fazendo o recuado, que escondeu os ferros do batente do portão. E é isso aí. Mais uma etapa concluída. Vamos tá pintando, beleza? E acompanhem com a gente a pintura. Então pessoal, nosso portão tá aqui, foi lixado. Foi passado... Eu usei gasolina pra tá limpando o óleo daqui. Pode ser utilizado o thinner 500. Tá aí. Vamos iniciar a pintura agora, beleza? Tchau. 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 Olha aí como é que ficou o nosso portão Já tá colocado no lugar, certo? Já foi finalizado toda a pintura Na hora de colocar, dei umas arranhadinhas Mas depois eu vou tá finalizando Vou tá fazendo uns retoquinhos nele Mas é isso aí, ó Acabamento final Do nosso portão, certo? Pessoal, eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo Fiquem com Deus e até a próxima